O Maranhão está vivendo, assim como grande parte do Brasil, momentos dramáticos. Famílias desabrigadas devido às fortes chuvas que realmente deixaram os municípios em situação de emergência. E nós solicitamos, junto com a FAMEN, aqui na FIEMA, essa parceria, esse apoio que prontamente eles atenderam. Então nós estamos hoje aqui participando da assinatura desse convênio importante entre a FIEMA e a FAMEN para que juntos a gente possa, a gente sabe que não vai resolver o problema, mas levar um acalento, levar ali uma parceria, uma mão amiga a essas famílias que tanto precisam.